Perdão, ai, a espelho é mesmo para o micro, amigos, desculpem, os ouvidos, a rir para ouvidos. Veste amarela, ergo os braços regular, para mostrar, está na Volta e TV. Vila Nova da Cerveira, Faf, vamos, chegada à Faf, amigos. É uma chegada mais ao jeito do Jacinto Setúbal, amigos. Se bem que é capaz de ser um bocado exigente, mas o Pinto está cá sempre, mas o Martinelli também. Mais uma chegada para o Almeida. É mal ter dois líderes. Quando chegar às montanhas a sério, o Setúbal vai dar o Bérsios. Respeito ao Setúbal a subir, agora, sim, é possível que não aguente cada subida, mas o Setúbal é tão bom. Mas nós temos que comparar com os nossos adversários. Não está aqui o Quintana, não está aqui o Barguil, não está aqui o Alá Filipe. À partida, temos lá o Almeida ou o Amar para garantir. O Almeida aparece aqui como um dos 10 favoritos, já vem ser deitado. Possivelmente vou pôr o Setúbal a proteger o Almeida. Hoje assim está em grande forma. Pois está, até chateia, mas não sei porquê. Tipo, a forma dele é 86. Olha o Gonzales, amigo. Marquem num dia mau. O Silvestre pode trabalhar, porque o Silvestre não vai durar as montanhas, possivelmente. Esta aqui não passa. Quem é este? Marquem em gelo. Amigos, eu posso poupar o Marquem hoje. Quarta categoria, nós temos a montanha assegurada. Podemos poupar o Marquem, ainda para mais ele estar num dia mau. Acho que é o melhor que nós devemos fazer. O Marquem está aqui a proteger o Almeida. Vamos pôr o Troetzer a proteger o Setúbal. E o Silvestre a proteger o Antunes. Não, o Gonzales a proteger o Antunes. O Silvestre vai puxar na frente do botão. Vaguerinho. Uita, e o pessoal a fugir da geral. Biermann's. Ah, tudo a 6 minutos. 5. 3. Vou à FIFA. Quem está a proteger o Almeida? Ninguém, não é? É o Marquem. Não tenho proteger o Almeida, não é? Olha a cena. Bora, amigos. Isto é para andar. É para andar, amigos. Tentar anular a fuga, amigos. Quer dizer, ainda falta 100 km, mas... Trabalhar aqui com o Silvestre, até à subida. E ver se conseguimos anular, então, a desvantagem. 2 minutos. É o que se tem que manter para anular fácil. Se o Silvestre vai conseguir, não? Capaz. Água, 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 água. É, fim de trabalho para o Silvestre. Trabalhou muito durante a etapa. O resto do caminho já não é para ele. 1 minuto a fuga, amigo. Rapaz, é a montanha mais difícil. É muito difícil este final de etapa, amigos. Tem 2, 3 subidinhas complicadas. Aí a fuga vai à vida. O Caldeira... Ah, não, se o Simão Caldeira não está cá. Ah, manda-se a trabalhar a Marquet. Porquê que o Marquet está a trabalhar automático? Porque ele está, suposto, tem que ajudar o... Deitar como um livre. Um grande trabalho aqui de... De Troetson. A fazer passar mal. Exatamente. Deixou de haver pelotão. Com esta velocidade de Troetson, na frente do incrível trabalho da Tevira. Amigos, mais um dia fantástico. Tavira dá espetáculo na volta a Portugal. Tavira dá espetáculo. Troetson a terminar o seu trabalho por hoje. Vai entregar o trabalho a González. Porventura, vai deixar que o Setúbal ganhe mais uns segundos. Vai lá, Setúbal. Vai lá, Setúbal. Aí, Setúbal. Todo ladinho entre Setúbal. Vamos. Setúbal vai para a roda. Almeida na roda de Setúbal. Pode ser aqui a estratégia do Tavira. Bem delineada. Já vai para o Troetson. Já está a funcionar. A ver se o mantém. Vamos lá aumentar isto. Ó, González. Bora, bora, bora. 8 km, amigos. Não, não. 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 Vamos meter gel, gel no Tunis. Não, não. Nem todos conseguem seguir na roda de González. Meu Deus, que espetáculo. Agora 5 km para a meta. González vai seguir aqui. Ah, González já fez o seu trabalho. 4 km para a meta. Tenta aqui, Antunes, gerir o esforço. Amigos, isto é mais para o Setúbal, mano. Mas eu não queria perder o Antunes. Isto é, eu posso perder segundos com o Antunes e com a Almeida. Quer dizer, com a Almeida é difícil. Como é que este Martinelli está aqui, mano? A concorrência é difícil, amigos. Em termos de sprint, está aqui o Martinelli. É o único. E o Freilo. Podem ser chatos. Falta 1 km. Antunes a seguir o González. E aí está o sprint. Os homens fortes estão dando a todos. Vamos. Vai ficar. Estúbal, lá vai nunca vencer. Traçarem tapem 4. Vamos. Jacinto Estúbal. Vídeo árbitroio, man. Jesus. O homem não teve pernas, rapazinho. Jacinto Alar com o Estúbal. O Alar com é um menino ao pé do Estúbal. Estava ali, o homem estava alançado. Mas o Jacinto Estúbal tinha à frente. Protegeu-se. Reparem. Estratégicamente, obviamente. E limpo. Aqui uma altura que este branco esticou-se. Mas depois perdeu a posição. E atenção às quebras. A pessoal da geral ficou para trás. Fantástico. Nossa equipa é muito forte. O nível da volta a Portugal para nós é peanuts, como diz o Jesus. Isso é peanuts. Peanuts. Atenção. É para depois não inventarem. Agora sim. Onde é que está o Edgar Pinto? Não estou a ouvir. Onde é que ele anda? Ficou para trás. Não temos concorrência. O Lutsenko. Está aqui o Luís Leão Sanchez. O Omar Freyla, obviamente. Quer dizer, na montanha, na alta montanha, pode ser complicado defender a camisola amarela do Setúbal. A camisola vermelha estamos muito bem. A Juventud temos o 1.850 com 2. O Jacinto fica cansado de subir tantas vezes ao palco. Caraca, estamos com 4 segundos à frente da estrada, mas depois não há concorrência. É, na alta montanha tem o Almeida e o Amaro. Contem com o Setúbal na alta montanha. Contem com o Setúbal. Que a forma que ele está, podem contar com ele, ele está mais... Não é por acaso. Mas nós estamos a vencer. O Setúbal está a mais 4, mais 5. Senhora da Graça. Depois vamos acabar em Oliveira das Meis. Vamos a Viseu. Sabugal. Torre. E aqui a Torre pode ser decisiva. Quarta jornada. Isto bem, foram 4 etapas. O Tavira ganhou 3. Jacinto Setúbal 3 vezes. Ele é o camisola amarela. Tem 24 segundos de avanço sobre David Martinelli, o italiano da Quick Step. Amaro Antunes é 3º. João Almeida é 4º. O Tavira domina todas as camisolas. Esta etapa é a primeira etapa em que não é o forte do Setúbal. Agora, vamos para a Senhora da Graça. Como vocês podem ver, o perfil da etapa é duro. O Marco é o único que vai trabalhar para a montanha. Provavelmente vai para a fuga. Silvestre, Truet, Senhora González ou Antunes trabalham para o Setúbal. Estás com um coelho dos tops. E olha aí a forma deles, amigos. Está muito boa. O Setúbal está outra vez mais... Eia, Jesus! Está tudo bem. Os feelings do dia são fantásticos. W52 para o Clube do Porto. Às vezes eu digo W2. W52 para o Clube do Porto atacar. Vite Feirense também. Em termos de geral, o Marco é o mais bem posicionado. Por isso, o Tavira está completamente descansado em relação a esta fuga. Vem o De La Fuente. O De La Fuente é um dos que também tem pontos. É o segundo classificado, tem 12. O De La Fuente é puxar aqui muito. Tentar reentrar no grupo da fuga da frente. Entretanto, há mais balhotos a tentar fugir. Smits, Almeida. Uma fuga muito grande, amigos, não? Mas há equipas aqui. Por exemplo, a EFAPEL não tem ciclistas à G20. Não tenho muito interesse que estas fugas avancem. Em termos de geral, não está aqui ninguém preocupando, não? Não, 8 minutos. Ou seja, outro. Ui, está aqui o Lastra. O Lastra é 1,51, amigos. O Lastra está 1,51, 16 classificado. Será que é o melhor classificado? Não, tem José Fernandes. Para o ano. Está onde? Muita vida. O melhor classificado do Porto é José Fernandes e depois Jonathan Lastra logo a seguir. Quer dizer que o líder da equipa será o José Fernandes. Que para o ano vem trabalhar para nós como gregário. Fantástico. Não, não deve ser o líder, mas... É o Alexi Tzavik, será? Não estou a gostar da ideia do Troetson, do Setúbal estar aqui nesta posição, amigos, né? Então vá, vamos puxar lá para frente. O próprio Almeida também não está muito bem posicionado. O único que está bem é o Antunes. E o Tavira tem que estar ali, logo atrás dos que trabalham. Porque é muito arriscado, sabem que às vezes há quebras. Apesar deste peletão não ser muito exigente nesse sentido. A fuga está a trabalhar bem. Eu é que não estou a trabalhar com o Marque. O que me agrada. Esta fuga não vai ter muito sucesso com este rico. Agora vai Marque atrás de Lastra que tenta ganhar aqui vantagem. E o W53 falta com o Porto a atacar nesta subida com muita exigência. E vai dar palastro em primeiro lugar. Marque vai ser segundo classificado. Marque é pontuado em segundo lugar. Já é bom. Isto é uma quarta categoria. Dá poucos pontos. Não é nada de especial. Faz grande diferença. Esta situação interessa, amigos. Está a minha equipa toda aqui tirando o Silvestre, né? É, os principais favoritos estão aqui. Os principais favoritos estão aqui. Não há hipótese. Aí é. É a FAPEL, amigos. Ficou toda para trás. Acho que eu. Deixa eu ver se tem alguém na frente. Não tem, não. O W52 tem Lastra e não sei se vai ficar muito mais tempo. Olha o segundo classificado a ficar para trás. O Marque já acabou o seu trabalho hoje, amigos. Vamos puxar. Vamos puxar. O Martinho ali entrou. O Setúbal, amigos. O Setúbal está a passar bem. Eu disse. Estou a máquina. O Evan Epoel é que ficou para trás. O Martinelli está a passar mal, amigos. Olha o elástico. Olha como é que ele está a pedalar. Marque aí com esta aceleração aqui da... Chamamos de poletão. Podemos chamar de grupo dos favoritos. Nós vamos ter que eliminar já esse Martinelli aqui nesta subida agressiva que está ali. Marque... Acaba o seu trabalho. Vai Gonzalez puxar. Ui, não, 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 não... Uh, uh, para, 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 para... E o Martinelli passou ileso. A minha equipa ficou toda na queda. Olha eles todos Especarra paixados no chão Eles estão à espera Eles esperaram Isto aqui foi bom para quem? Para quem ia atrás O Zeta Vira já pega novamente na frente Com uns arranhões Nos joelhos e nos braços Mas nada que a coisa não se resolva É Lutzenko O próprio Lutzenko é quem está a puxar aqui na frente Trabalhar para Freire Para Freire e para Sanchez Não é Lutzenko a abrir Vai Troetson puxar agora tudo o que tem E outra vez dificuldade para Hollenstein Placaerte e Martinelli Novamente no elástico Com a velocidade do Tavira Mas ainda mais O Tavira tem mais É González que assuma agora a liderança Troetson vai tentar seguir colado Com os seus companheiros Martinelli que é o segundo classificado de geral Lembrando 24 segundos de Setúbal E olhem para esta diferença Olhem a velocidade que González Implementa lá na frente do peletão Olhem a dificuldade Olhem a dificuldade Lutzenko está a cambalear Não sei se vai aguentar E se vai chegar na... Porque o objetivo do Tavira Amigos Neste momento é É tentarmos tirar destes favoritos Deste grupo E... Olhem aqui A partir O Galopan Vai tentar juntar Outra vez Consegue E González vai para trás Muito bem trabalhar aqui Para o Tavira E vejo uma diferença Para o Mardinelli Completamente Out da discussão Da etapa E da volta Está a Portugal Agora aqui mais uma vez A aceleração do Lutzenko E 10 km para a meta É o que separa este frente Da etapa Da chegada A Senhora da Graça E agora começa a subida Muito difícil Nesta fase inicial Já foi ultrapassada Novamente trabalho do Lutzenko Fantástico também O Lutzenko Trabalhar muito Para o Mard Freire Mas ninguém mais descolou O grupo dos favoritos mantém Marantunes Segue o ataque Fortíssimo Olha o desgaste que faz Agora Almeida Tenta reentrar Outra vez do grupo da frente Muita dificuldade Ganhar aqui uma vantagenzinha Os homens do Tavira Têm ainda forças para Tentar reaproximar E vai Almeida Leva Setúbal na roda Muito complicado Aqui a gestão do esforço Dos ciclistas Falta ainda 1 km Para o final Vai Almeida Setúbal Tem aqui Golopan Que já quebrou Vai Omar Freire Na frente sozinho Com um ritmo muito grande Vai ganhar a etapa E atenção agora às quebras Porque Setúbal Vai cobrar E Não consigo acelerar Almeida é segundo Setúbal terceiro E Omar Freire consegue Vencer na Senhora da Graça Um dos principais candidatos Sem dúvida alguma Mas o resultado É muito positivo Para o Tavira Não deixa de ser Apesar de não conseguimos A vitória de etapa É Omar Freire Fica com a camisola amarela Amigos Jacinto Setúbal Parte na segunda Posição E Almeida Ficamos com os três lugares A seguir Jacinto Setúbal Segundo Almeida terceiro Amar Antunes quarto E O nosso grande adversário Para a volta a Portugal Está encontrado E aí Não dá para a volta a Portugal